Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal Só do Paraná e hoje trazendo para vocês o primeiro videozinho aí da atualização V930, né, que tem como tema aí o X-Force, né, mais mutantes para a gente aí poder, né, extrair, né, nossos personagens prediletos, se bem que o meu personagem predileto ele veio bem lixo, né, só veio com T2, mas eu tenho fé que o Omega Red deve ganhar alguma coisa aí na atualização de meio de mês, né, na mid patch aí, quem sabe ele ganhe T3 ou quem sabe até uma T3 já com uma T4, né, isso aí eu acho difícil acontecer, mas pelo menos uma T3 ou transcendido, né, é um personagem hoje no jogo chegar só com T2, não tem muitas vantagens, né, mas eu não vim aqui para falar dele, eu vim para falar do conflito também, um dos personagens que eu gosto bastante, eu até tinha comentado nos meus últimos vídeos que poucos nativos aí não tinham ganho nada, né, ele é um deles, né, só falta agora o gladiador, mas finalmente chegou a T3 no conflito e muita gente deve estar se perguntando, e aí, será que o conflito está legal? Eu sei que também tem muito hype em cima do Cable, né, mas não liberou o potencial do meu Cable, vou trazer testes com ele também, né, acho que ainda hoje, é, no T3 mesmo, mas, é, como o conflito aqui, né, já está no nível legal de testar, e eu estava curtindo bastante fazer alguns testes com ele aqui na live, né, que inclusive tem 70 pessoas nesse momento, obrigado aí, viu, galera, pela presença de todos, então esse vídeo está sendo extraído da minha live, eu estava testando o conflito e decidi gravar um vídeo, né, para quem aí não pode acompanhar o vídeo, poder assistir e saber se o conflito vale ou não a pena, né, eu vou deixar aí minha opinião sincera sobre ele e falar aí, talvez, melhores combos, melhores equipamentos para ele, né, então já peço aí, galerinha, deixa aquele like se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu faço live de segunda a sexta-feira, às 22 horas, e hoje, excepcionalmente, né, serão duas lives essa da manhã, mesmo não estando muito bem de saúde, eu vou dar uma relaxada e tomar bastante medicação para ficar bom a noite, que eu vou sortear para vocês cupom, tá, além de cupom, gift card aí, da Google Play para vocês aí poderem, né, quem sabe comprar alguma coisa durante a atualização, então vamos aqui, vamos para o conflito, ele está bem legal, é, o meu aqui eu já dei uma roupadinha nele, é, vocês devem, a primeira pergunta deve ser aí, qual o CTP que fica legal no conflito, então já confesso para vocês que, é, eu testei o energia nele, não, não caiu bem, tá, não caiu legal, então o melhor CTP para ele vai ser o Fúria, tá, vocês vão aproveitar bem mais, né, o dano do personagem, isso para o PvE, tá, ele, ele aparenta ser um personagem mais voltado ao PvP, mas a gente estava tendo algumas surpresas aqui na live, né, então eu decidi fazer esse vídeo, então já upei aqui o traje dele, esses são os trajes bônus, e agora vamos dar uma olhadinha nas habilidades, né, as habilidades aqui, cara, é, a própria Netmarble, ela indica sempre os combos aqui, né, vocês podem seguir se vocês quiserem, tá, eles indicam aqui, ó, começar pela, pela 4, 3, corta 5, tá, mas eu acho mais legal, legal, esse é meu ponto de vista, tá, pode ser que isso aqui também dê bom, eu não cheguei nem a testar, mas eu curti, é, fazendo um pouco diferente, tá, eu curti fazendo aqui, ó, vamos lá, 3, corta 2, 4, corta 5, tá, eu estava usando 2, 3, 4, 4, 5, mas essa daqui ficou mais legal do meu ponto de vista, e a 6, a 6 aí, obrigado até pelo Heber, por ter notado, é, ela é insta corta, então você vai fazer isso aqui, duas vezes, né, quando encher a 6, você já não sai na louca não vai soltando não, você vai soltar ela no início da terceira rotação, porque ela é insta corta, você vai fazer, ó, 6, 3, 2, 4, corta 5, porque a 5 tem uma proc, tá, de 100%, então você vai pegar o dano de todas as skills, e juntar, tendo aí 100%, né, de aproveitamento na última skill, então aqui dá bom, ó, todas essas que eu estou apertando aí, são basicamente insta corta, a 4 tem meio segundo, é só não cortar tão rápido, vocês vão aproveitar o dano dela, tá, claro, essa é a rotação que eu, é, tô analisando agora, pode ser que com o tempo mude, né, vocês sabem que eu tô sempre aí, é, adaptando algumas rotações dele, né, então vamos aqui, vamos fazer uns testezinhos, eu tava no Knu aqui, a fase mais alta pra entrar mutantes é essa, tá, eu tô usando esse time, então vocês podem variar, vários times aí, mas como a minha mística tá com o CTP da percepção, então eu botei esse aqui, tá, mas tem aí a Polaris, né, também, que pode dar bom, como líder, então vamos aí, ver como é que se sai aí, o nosso Stripe, no final dá até pra jogar um a um aqui, né, ó, segurei ali a 6, ó, vou começar agora por ela, ó, ó, olha só, ativação que não foi legal, né, Poxa, joguei a 2 na hora errada Pra jogar a 6, espera a 5, entrar em 2 segundos, tá, Caramba, Bora, para de bater, homem Olha aí, um minuto, né, basicamente pra fazer descer do trono aí, tá numa média razoavelmente boa, né, pra um personagem que só tem categoria 3, Ativa, homem Poxa, velho, ainda morri Passou uma rotação inteira sem ativar, cara Com energia seria praticamente impossível fazer essa rotação aqui Cara, tá, tá absurdo essas ativações, né, mano Que não tá pegando, né Acho que é melhor começar pela 2 mesmo, pelo menos puxa a ativação É A 2 é mais útil no início mesmo Pra puxar a ativação, fazer a ativação de boa Ó lá Ih, GG Vai parar de bater não Você comprou o jogo Você, Kino O jogo é seu Sem saber aonde ir Preciso de uma luz Aqui Troquei pra não morrer Mas claro que ele jogou Bem na hora que eu joguei a 6, né Aff, da peça O jogo é seu De novo, quer me matar a todo custo. Sai, pula. Sai fora, meu. Vai, tenta. Aqui é a maioria, Rodrigo, é CTRL-C e CTRL-V. Está aqui. Cara, agora a ativação é que é sinistra, viu? Eu joguei ali, ó, seis skills e não ativou. Ele fica pesadíssimo, né? Essa ativação não ativar, velho. Não ligar é impressionante, né? Sabe, seu Kleber? Duas rodadas, pô, sem ativar. Isso é que complica, né? Mas tá rodando bem. Alô, mano, Isaac. Ó, quando combina certinho já era, meu amigo. Tô bem, mano. Cara, assim, não é um personagem igual um T4, Mas ele tá muito, muito bacana, velho. Tem um bom dano, tá ligado? Claro que ele não vai fazer fases altíssimas aqui. Deixa eu ver onde é que ele entraria aqui. É. Vamos tentar um Mephisto aqui. Eu sei que Gol, Ultron, todos esses personagens aí. É... Ó, aqui, ó. Masculino. Super vilão, né? Ele entra, né? Cadê? Não tenho medo, estou a caminhar. Vou botar ele aqui junto com ele. Tem aumento de... Acho que é melhor colocar até o Thanos, né? Que dá aumento de defesa e aumento de... Né? E ataque. Vamos ver aqui. Acho que o melhor seria isso aí mesmo. Apesar que aqui dá ataque. Tem uma passiva, né? Super vilões. É, isso aqui. Tô fazendo um vídeo agora, seu Isaac, do... Do Strife, né? Vamos botar pesadão aqui. Vamos ver. Só vai ser MD. Bios de graça do Omega Red. Vai dar. Eu acho que ainda vai dar, né? Bora ver como é que ele se sai aqui no... Mephistão. Uma fase razoavelmente alta, né? É, não quebrou a barreira. É, não quebrou a barreira. É, menos de um minuto, né? Esse visto é complicado, né? Ui! Porra não, meu amigo. É, isso aí, isso aí. O bicho tá cabuloso, meu amigo. Vem. Vem pegar. E sabe o que é o legal? Cara, ele é muito rápido. Muito rápido, ó. Tem uma velocidade de movimento boa. Olha aí. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Manda esse Aldo aí. Manda esse Aldo aí. Vai. Oi. Ai. Sai da época, meu amigo. Manda esse Aldo aí. Manda esse Aldo aí. Aí, olha aí. Olha aí. E aí? O bicho tem a hora. Esse Aldo aí. E aí? Ai. 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 Oh, velho, na hora que eu joguei a seis, ah, desgraçado, sai de mim, vai ela. Oh, eu tô esperando ele entrar no modo, ah, então vai. Ah, sabia que ele ia jogar isso aí, velho, por isso que eu não tava querendo jogar a seis. Tá apelando, hein, Mephistão. Eita, esqueci a seis, velho. Caramba, velho, tô cometendo vários erros nessa partida. Ah, agora eu não vou perdoar. Poxa, já era pra ter matado há muito tempo, velho. O bicho é bom mesmo, bicho é diferenciado, é rápido, virado na desgraça. Bicho, é diferenciado. Muito bom, cara. Curti, hein. Cara, os outros aqui... É... Eu acho que vai ser difícil ele ter um bom desempenho, né? Mas vamos ver aqui onde é que ele entraria. Pelo menos... Ah, velho, faz 70, velho. Que é muito alto, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Só pra gente ver, tá? Porque aqui, velho, Gol, Ultron, Idin, personagem só no 70, fase alta, já não... Já não tem dano, tá ligado, não? Mas vamos ver, né, Isaac? Vamos, vamos... Só sentir, né? Faz não, mas eu sei que não faz. Só pra retestar. Ó. É como se o level, né? Aqui não funcionasse bem. Ó. E o cara ainda entrou em iframe pra complicar... Ainda mais nossa vida. É, aqui não. Para Knu, para Mephisto, ou até mesmo Ultron, né? Dá pra fazer uma fase mais baixa. Isso dá, tá ligado? Aqui talvez ele entre, ó. Tá ligado? Dá pra fazer. Dá pra fazer que eu sei... Aqui, 35. Vamos botar... É. Vamos assim. Eu acho que aqui já muda um pouco. Já dá pra ele fazer. Tá ligado? Faz fase muito alta. Passou das 50 ali em Ultron, Idin e... Gorr. Acho que até o Kang mesmo, né? Chamada do título. Agora vai assim mesmo. Depois, quando acabar a live, eu conserto. Mas obrigado aí por avisar. Caramba, velho. Bicho. É pinhoso o tal do Ultron, viu? Ou não, né, Isaac? Vai dar. Acho que dá. Só tem que ter cuidado pra não perder essas seis aí, ó. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Ele no dia de, né, que o Dormamo esteja em combate Porra, véi, gostei aqui, viu No Dormamo é regaça, hein Ganhou pra um T4, véi E um T4 que tem vantagem no dia, né Vale salientar Cara, assim, ó, não é um personagem que Que vai ser melhor do que os T4 Mas, cara, é um personagem interessante, né Pelo menos aí, pelo custo, ele tá entregando alguma coisa, né É um nativo, né, tem dois Vocês vão ter que gastar um pouco mais aí Mas, ó, por ter, né, um upzinho razoável Ele tá entregando bastante E vale a pena, claro, o meu tá com Um CTP poderoso, né, coisa e tal Mas ele, fura é normal, já deve ir bem pra caramba nele, né Só tem o quê? Uma bençãozinha aí Nada demais, tá ligado? E não tem artefato Acho que com artefato ele deve melhorar Bastante também, tá É, não funciona bem de energia Eu testei aqui, tem que ser muito rápido Esse combo que eu fiz aí também Não funciona bem pra uma energia Mas é um personagem interessante aí Eu creio que vale a pena Se vocês quiserem um bom personagem de energia Né Então é isso É... Encerro o vídeo aqui A gente vai continuar a live, tá Vou sortear agora cupom de cristais E se você quiser ter chance de ganhar cupom de cristais Né, 300 cristais Vem pra cá pra live É, diariamente aí Eu tô sorteando E hoje à noite, mais uma vez Lembrando, vai ter live com sorteio de GIF Tá Então vamos encerrar esse livro Agradecendo todo mundo aí Né, que assistiu Comenta aí o que é que vocês acharam Se vai upar esse personagem ou não, tá E é isso Tamo junto até Daqui a pouco galera da live E até o próximo vídeo Ou live Galera que só assistiu Tchau 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 Tchau